O amor do seu amor, meu amor te quero sim Vou te dar o meu carinho e te amar Se você é perdo de mim, não sou nada, sou peixe sem mar Meu amor te quero sim, vou te dar o meu carinho e te amar Se você é perdo de mim, não sou nada, sou peixe sem mar Meu amor, se você não se for, importa nada mais importa Fico meu assim, sei lá O amor do seu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Quando está escrito, sou um pássaro a voar Da minha missão, o amor do seu amor O amor do seu amor, meu amor te quero sim Vou te dar o meu carinho e te amar Se você é perdo de mim, não sou nada, sou peixe sem mar Meu amor te quero sim, vou te dar o meu carinho e te amar Se você é perdo de mim, não sou nada, sou peixe sem mar O amor do seu amor, meu amor, meu amor, meu amor, te quero sim Vou te dar o meu carinho e te amar Se você é perdo de mim, não sou nada, sou peixe sem mar Meu amor, te quero sim, vou te dar o meu carinho e te amar Se você é perdo de mim, não sou nada, sou peixe sem mar Meu amor te quero sim, vou te dar o meu carinho e te amar Se você tá tudo bem, não sou nada, sou peixe sem mar Meu amor te quero sim, vou te dar o meu carinho e te amar Se você tá tudo bem, não sou nada, sou peixe sem mar Com seu amor